Hello, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Andressa Siltos e sejam muito bem-vindos ao canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer essa maquiagem aqui junto com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Eu não sou nenhuma profissional de maquiagem nem nada. Eu invento, na verdade, maquiagens pra eu fazer aqui em mim. E dá certo, quer dizer, pelo menos eu acho que dá certo, né? E eu gosto muito de fazer maquiagem, eu amo passar maquiagem e eu espero que vocês consigam aprender e ver direitinho do jeito que eu faço, do jeito que eu gosto de fazer. Vou falar de novo, não sou nenhuma maquiadora, não sei fazer maquiagem. Eu tento fazer uma maquiagem legal e eu acho que dá certo em mim. Então é isso, vamos pro vídeo. Valeu, vou fazer uma maquiagem bem básica, então eu vou usar cores mais básicas também. Tô usando a paleta bi-pro da Ruby Rose. Vou usar essa sombra aqui mais clara, ó. Eu pego um pouquinho só dela e passo em toda a minha pálpebra. Agora eu vou pegar essa paleta aqui, que também é da Ruby Rose. Não dá pra ver direito o que tá escrito porque já apagou bastante. Mas é a paleta de iluminadores. O mesmo pincel, eu pego um pouquinho dela. Eu pego um pouquinho dela e passo só nessa metade aqui dos meus olhos. Eu vou usar esse delineador aqui, gente, que é da Louis Ancy. Não tá mostrando mais o nome porque ele já tá bem velho. Mas ele é da Louis Ancy. Não sou muito fã dele porque, sei lá, eu acho que ele tem um negócio meio estranho. É diferente dos outros delineadores. Mas, né, o que temos pra hoje é o que temos aqui. Então vai ser ele mesmo. Agora eu vou fazer a pele. Primeiro eu faço o primer da Ruby Rose. Ele deixa a pele com um aspecto veludo, gente. Sério, é muito bom. Eu não gosto de usar base. Eu já falei aqui pra vocês. Eu acho que eu fico com a sensação de pele pesada e me dá muita agonia quando eu passo base. Então eu uso só o corretivo. Vou usar esse aqui, o mesmo que eu passei na minha sobrancelha. Só que eu vou usar o máscara. Eu vou usar esse aqui e esse do meio. Misturo os dois. Eu pego um pouquinho desse e um pouquinho desse. E com uma esponjinha ou com o dedo mesmo eu vou espalhando todo esse corretivo. Gente, olhando assim parece que vai dar super errado, mas não vai dar não, viu? Relaxa aí que vai dar certo. Pronto, espalhei o tanto que eu podia espalhar. E agora eu vou passar o pó. Vou usar esse aqui que é da Ruby Rose também. A minha cor é a 17. Dá até uma dor no coração ver isso, gente. O Ruby Rose, pelo amor de Deus, me patrocina, viu? Como vocês podem ver, já está acabadérrimo. Mas ainda tem, dá pra usar. Pego bastante aqui, ó. Coço bastante até sair turbinho. Ó, até sair bastante. E passo aqui nessa parte que eu coloquei o corretivo. Como vocês podem ver, já deu muita diferença. Eu tô indo de um lado pro outro. Vamos continuar. Pego mais pó. E vou, tipo, apertando aqui nessa parte que eu coloquei o corretivo. E pronto, gente. Já passei o pó no rosto, como vocês estão vendo. Depois disso tudo, eu gosto de passar um pouquinho de iluminador. Então eu pego novamente ele. Passo um pouquinho aqui na lágrima. Então eu vou pegar um pouquinho dele. Bem pouquinho mesmo, gente. Porque ele é muito pigmentado. Ó. Prontinho. Agora com essa paleta aqui. Eu vou pegar essa sombra aqui, que é a primeira mais clarinha. Ó. E vou passar embaixo aqui e por baixo. Pronto. E novamente, quando eu passo essa sombra aqui, eu não gosto de passar iluminador aqui embaixo. Eu vou passar só um pouquinho nessas áreas aqui mesmo. Vou usar esse aqui, que é o mais douradinho. Eu venho com rímel, que a gente não pode esquecer do rímel. Se tiver cílios esportistas, pode colocar também, que vai ficar muito top. Eu tenho esse aqui, gente, que é o cílios da Kylie. Da Kylie Jenner. Só que eu não gosto muito de usar ele. Sei lá, acho que ele é muito grande. Eu não consegui cortar direito. Eu fiz cagada nele. Não dá pra ver, mas eu fiz muita cagada nele. Então eu não uso mais. Eu deixei ele aqui só de enfeite mesmo. Então eu vou só no rímel. Então eu gosto de usar esses dois. Que é um da Vivai. Um da Vivai de cosméticos. E esse outro, que é da Ruby Rose. E agora eu vou passar o acabatom. Vou usar esse aqui, que é da linha Mark, da Avon. É o Carmen Matte. Muito bonitinho. E prontinho, gente. Esse foi o resultado da maquiagem. E eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu adorei fazer esse vídeo pra vocês novamente, né? Porque eu já tinha um tempo sem fazer vídeo de maquiagem. E vocês estavam me pedindo bastante pra eu fazer mais vídeos de maquiagem. Então eu trouxe aqui esse pra vocês. E já sabe, se gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Ative as notificações também pra você não perder vídeo nenhum. E me siga nas redes sociais. Que eu vou deixar o link aqui embaixo e passando por aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!